Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2 E o meu episódio para PC no modo rumo aos seus lados Estamos na nossa quarta temporada aqui, mesmo, 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 quase no fim Eu acho que este vai ser, hoje vai ser o último jogo Pelos vistos, não sei, vamos ver Pessoal, vamos então, antes de começarmos aqui o jogo que temos para jogar hoje Vamos então aqui para Sapateiro e Cabelarar, não é? Vamos sim senhor, Sapateiro e Cabelarar E então aqui no cabelo temos o Duarte Nuno Ponte Está que sim para ter aí Duarte E o Duarte pede-nos aqui a cor B7 B7, B7, bora lá então aqui A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Está aqui um tom de azul um pouco mais claro Ok, siga, vamos embora com esta cor então E agora para Chuteiras Para Chuteiras, para Chuteiras Temos então aqui o João Reis João Reis, likezinho para ti E o João Reis pede-nos aqui a Chuteiras número 13 Número 13, onde é que elas andam? Estão aqui, olha Olha, Chuteiras Azuis, Cabelo Azul Tudo a condizer, maravilha Maravilha, siga, vamos embora Pessoal, os próximos dois jogos Provavelmente será o último jogo desta temporada E o primeiro jogo da temporada 5 Digo eu, não sei Vamos assim com estas cores, ok? Por isso aí, vamos embora Vamos começar já aqui o jogo Pessoal, ontem foi Correu-nos de feição, não é? Ganhámos aqui 3-0 no Portugal-Norwega Hoje é Norwega-Portugal, é ao contrário Ontem jogámos em casa, hoje vamos jogar fora Em casa safámos-nos bem, demos 3-0 Vamos ver como é que nos vamos safar agora aqui Em casa do adversário, assim é que é Estamos em segundo lugar A um ponto do primeiro que é a Turquia E era muito importante Ganhámos também este jogo E eu digo-vos que não sei se este vai ser o último jogo desta temporada Porquê? Porque ainda faltam dois jogos na fase da primeira Ainda temos que jogar aqui um jogo contra a Turquia E um jogo contra a Eslováquia Acho que é a Eslováquia Eslováquia ou Eslovénia, um dos dois As equipas entrem bem e tenham uma tática convencível É hora de escutar o hino de Portugal O hino de Portugal Tchau Gonçalo E chegou a hora de escutar o hino da equipa adversária É hora de escutar o hino de Portugal Ok pessoal, momento aqui de silêncio para escutarmos os hinos de ambas as seleções Por uma questão de respeito aqui ao adversário Ok agora lá então aqui a constituição das equipas Neste caso das seleções Siga vamos de branco hoje né Vamos então dar um ponto a pé de sair Vamos sim senhor Ah fogo Ah Jimmy fica com a bola nos pés Bom jogado Ai eu não acredito Como é que eu Enfrento a baliza e não marco Como man Já ontem aconteceu também isto duas ou três vezes Eu à frente da baliza e não consegui marcar Boa Vem Cortamente Mas era um passo muito complicado Não Ah Fónix Caraças Primeiro remato destes motherfuckers E gol O guarda-redes tentou uma grande defesa Mas era praticamente impossível E aí deixámos aqui este gajo todo Este lado aqui estava todo aberto Vá bora lá Toma a resposta imediata Toma lá Resposta logo imediata Pau Sofremos o golo Na jogada logo a seguir Pimba Empatámos outra vez Finalmente Marca aqui um golo Num contra um Grande jogada Quem é que foi Gonçalo Guedes né Grande passo logo aqui A desmarcar E depois Pimba Sem dó nem piedade A meter a bola lá para dentro Mais uma vez Aqui o Gonçalo A passar Tal Fiquei completamente desmarcado aqui E depois foi só Empurrar a bola lá para dentro Foi só Foi só Não foi só né Ah ganha-me essas bolas Ah caraças pá A bola ultrapassa a linha E é lançamento Estava no sítio certo Para fazer o passe Para a faixa Tira, tira, tira Isso Bem jogado Para o flanco Para o flanco É perigoso Caraças Fogo man Oh Jimmy man Isto é para marcar golo Pá Só faltou o golo Fó Onyx Podia ter aqui Feito melhor né Eu quis logo Rematar de primeira Podia ter parado a bola Se calhar Podia ter passado Podia ter feito aqui Qualquer coisa melhor Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Isso Ah Caraças Vai É nossa É nossa não É deles Foi corte nosso Ah o que é que foi man Ah foi corte man Oh Renato Dá-lhe uma cabeçada Tem de ser mais cuidadoso Com estas entradas Não Ei a Fó Onyx Como é que a gente sofre isto Meu Passam para a frente No momento decisivo Do jogo Estão ali dois Estão ali dois Não vão Não vão Não Não pressionam O sítio onde está a bola Caraca Pá Pouco Tão guarda-lhe junto a lá Men Estuda a melhor maneira De apontar este canto Remate Ai o que é que foi man Ai a fora de jogo Fó Onyx Eu gostava de perceber É porque é que os guarda-redes Em certas seleções Nos cantos Vão não ser para onde Está um bocado estúpido Neste momento a equipa está mais preocupada Em segurar o ataque adversário Do que partir para um pressing alto E tentar recuperar o resultado Ah tá men Mas que raio que fifes são estas men Não estou a gostar disto não Não estou a gostar disto não Ah fogo pá Como é que tu mexegas esta bola Ronaldo Mas foi uma boa leitura de jogo Ele leu muito bem a desmarcação do colega O passo é que não sai perfeito Nossa Nossa Fó que está um jogo muito trapalhão Está muito trapalhão este jogo Não estou a gostar disto É para isto meu Bora 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 que isto tem que ser golo E aí está sozinho meu Vai lá Toma lá meu Toma lá Grande da Gonçalo Guedes 2-2 Se não marcasse este golo Nem sei o que é que eu te fazia meu Completamente isolado Fogo Perfeito Grande passo aqui do tio Jimmy Para o puto Gonçalo Tal Ali no cantinho No cantinho ali Tal Não tem nada a saber Está reposta à igualdade de novo Ah sim senhor Bora Parece que vamos ter emoção Até os últimos segundos Pedro Então Jimmy O que é isto meu O que é que se passou aí meu Bora 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 Que madafucker Que madafucker Que madafucker Pessoal 2-2 men No primeiro Ontem ficou 3-0 Hoje já está 2-2 Isto é a prova Que não há jogos iguais Com as mesmas seleções Não há jogos iguais Bem bora lá tentar Sobe Sobe Corazamento Levou muito perigo Vai Excelente passo Arrasgar Volta só Passar pelo guardião Caraças Foi bem Foi bem É canto É isso E aí não vem ninguém Como é que não vem ninguém Aqui ganhar esta bola Tira Não pá assim não Assim é deles Vai Bem jogado Vai 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 Aí puto Isso é gol Vai lá Toma Toma lá Gonçalo Guedes Mais uma vez Nice Ia meter Finalmente Portugal Aqui em vantagem Fogo Man 3-2 Este jogo está fácil Pessoal Este jogo está fácil Este jogo tem que ser nosso Tem que ser nosso Eles aqui Eles estão aqui A jogar muito à frente Eles estão a jogar aqui Com a defesa muito avançada E Se a gente conseguir fazer Este tipo de passos Em que o avançado Não esteja em fora de jogo Praticamente vai ser dobro Um golo de vantagem Ter uma volta ao resultado Com garra, crença e qualidade Agora vamos ver se conseguem Segurar o resultado Pois É nosso Isso Vai 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 É tua men Eu tenho calma men Ainda por cima Ainda por cima Arremataste-te à figura Seguramente Que mijadinha pessoal Que mijadinha Que golaço Jimmy Aqui ganhei a bola E aqui Olha Olha Está-o Ali No cantinho Bora ver aqui outra vez Aqui a bola ficou ali Sozinha Sem ninguém Eu fui lá pescá-la E depois aqui Lá dentro pessoal Ali está 4-2 Bora Vamos marcar mais Vamos marcar mais golos A ver se ele marca aqui um hat-trick Isto está mesmo bom Para eu marcar um hat-trick Já é uma vantagem confortável Mas não há espaço Para a equipa adormecer E a Lanssen Procura alguém no ataque Pedro Não esteve com meias medidas E resolveu bem o lance Ah fora de jogo Só para banderola É fora de jogo Estava sim senhor Estava sim senhor Ah isso é nossa Bem jogado Bora Olha o hat-trick Vai ao poste Ai vai ao poste Como é que isto vai ao poste Como é que isto vai ao poste Como é que isto vai ao poste Fónix Antecipei-me aqui Aliás Percipitei-me Quis jogar rápido Vira o jogo Mais à esquerda Não Para ter calma contigo Agora foi ele Que se precipitou Boa Então vai lá alguém Então eu corto esta bola Para alguém lá ir E ninguém lá vai Vem 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 Caracas Pá Este lance Podia ter decidido Um encontro Não se podem falhar Estes lances Era decisivo Vem Olha lá Vem 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 É agora Vem 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 Há desvantagem numérica neste lance. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade e não consegue concretizar o contra-ataque. Parque para duelo com o guarda-rede. Como é que eu falhei? Como é que eu consegui fazer o mais difícil de tal como? Como é que isto foi possível? A baliza ficou mais pequenina ali de repente. Fogo! Tira, tira! Agora! É agora! Agora é quem? Ai, eu não acredito nisto! Não dá pessoal, não dá! É agora! Agora é quem? Nisto! Oh Pedro! E não entra! E não faça o atric! Fogo! Caraços! Tanto falhanço! Tanto falhanço! Tanto falhanço! Tanto falhanço! Fogo! Mas pronto! Ganhamos 4 a 2! É o que interessa! Fogo! Portugal mostrou em campo que simplesmente tem mais qualidade que o adversário é, e tem mais qualidade e falha mais golos controlando o resto do jogo sem dificuldade fogo pessoal, foi azar uma de cada lado a bola oposta ok, jornada 4 na fase de grupos temos aqui então o País de Galos 0, Suécia 3 Islândia 0, Bélgica 1 Eslováquia 1, Turquia 1 olha, boa Eslováquia e Turquia empataram boa Noruega 2, Portugal 4 Bosnia 0 Sérvia 3 Irlanda do Norte 0 Itália 1 Irlanda 1 Rússia 4 Escócia 0 Inglaterra 0 Áustria 0 Polónia 0 Alemanha 0 Alemanha 1 Eslovénia 1 Eslovénia 0 Dinamarca 1 assim é que é Hungria 2 Espanha 2 Grécia 1 Croácia 1 República Checa 0 Holanda 1 Ucrânia 2 Suíça 4 Roménia 2 França 4 e agora sim em termos de classificação estamos onde nós queremos que é no primeiro lugar do grupo em seguida em seguida está logo a Turquia com 8 pontos em segundo lugar a Noruega ficou em quarto lugar em terceiro lugar com 4 pontos assim é que é e a Eslováquia ainda está com 1 ponto apenas mas isto ainda não acabou e a Noruega ainda não está não está derrotada a Noruega se ganha há mais 2 jogos ainda se a Noruega ganha os 2 próximos jogos pode perfeitamente passar ok pessoal vamos embora temos então aqui no total de golos pela seleção nacional temos 6 golos com estes 2 os que marcámos hoje e temos 4 assistências equipa World All Star anunciada? ui parabéns foste selecionado para a equipa dos World All Star no desafio da Elite Mundial joga ao lado dos melhores futebolistas do mundo será uma experiência jogar ao lado dos melhores futebolistas do mundo será uma experiência excelente para ti boa sorte e diverte olha que fixe bem vamos seguir então vamos ver o que é que se segue o ranking de clubes foi atualizado parabéns os teus esforços nesta época valeram um lugar na fase de grupos da UEFA Champions League foi por termos ganho a Liga Europa estamos na fase de grupos da Liga dos Campeões isto nós o Benfica mas nós não vamos ficar no Benfica ou seja o Benfica na próxima jornada na próxima temporada vai jogar a Liga dos Campeões vamos competir na supertaça dos campeões América do Norte no próximo mês ok olha ainda temos aqui até um jogo espera seguinte ui sol temos aqui um jogo extra não é temos aqui um jogo extra pessoal só quero aqui o que é que se passa ah desafio da elite mundial ok mas ainda está aqui qualquer coisa será que está aqui alguma coisa que eu não vi ainda está aqui porque é que ainda está aqui esta cena vermelha não estou a perceber espera eu acho que tenho que ir aqui agora tenho que ir aqui agora tenho que ir aqui e nome é se o Neymar e o Camano está aqui uma data deles será que já desapareceu? pessoal não desapareceu eu não faço ideia porque pronto whatever siga pessoal vamos então ficar por aqui exatamente vamos ficar por aqui pessoal no próximo episódio amanhã vai haver aqui este jogo desafio da elite mundial em curso que vai ser eu estou aqui porque é que isto não desaparece? o jogo é este não é? exatamente Dias a Grécio contra World Selection ok vamos só ver aqui o regulamento descrição da competição uma competição num único jogo entre campeões da FIFA Club World Cup e uma equipa composta pelos melhores jogadores mundiais ui estou na equipa composta pelos melhores jogadores mundiais nice agora regulamento do jogo jogo único sem prolongamento com grandes penalidades ok está bem está certo está certo está certo pessoal vamos fazer então este jogo amanhã e isto aqui não desaparece mas pronto vamos então fazer este jogo amanhã vamos ver o que é que dá jogarmos aqui pelos melhores jogadores pelos melhores jogadores mundiais pelos vistos se gostaram do jogo de hoje esta vitória por 4-2 frente à Noruega like se ainda põe comentem partilhem subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito passem pela descrição do vídeo vão lá estar os links para os canais parceiros para as minhas redes sociais e um link para desconto em jogos no site Instant Gaming ok pessoal amanhã vamos então fazer este jogo especial que eu não estava à espera que aparecesse não sei se vai ser este o último jogo mesmo desta temporada 4 se depois ainda vai aparecer aqui mais não faço ideia mas amanhã vamos descobrir vamos descobrir vamos ficar a saber se é amanhã que vai acabar a temporada 4 e depois no dia a seguir começamos aqui damos início à temporada 5 ou não vamos ver ok vamos ver então como é que nos corre o jogo de amanhã ok pessoal até amanhã então fiquem bem e fui Música 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 Música